Um homem agrediu um idoso numa briga de trânsito. Lá vem a intolerância a tudo de novo, gente. Isso aconteceu em Ouro Verde. Patrícia Piazza, quem vem ao vivo com a gente pra trazer as informações, não é só em grandes cidades que tem intolerância no trânsito não, né, Pathy? Não, Manu, infelizmente, eu cheguei a pesquisar aqui, porque eu conheço a cidade de Ouro Verde, sei que é bem pequenininha, de um povo até bastante acolhedor, sabe? Eu pesquisei aqui uma cidade de pouco mais de 3.700 habitantes, e até lá tem esse tipo de situação de intolerância no trânsito. Isso aconteceu, segundo o relato da ocorrência, porque um motociclista teria fechado um cruzamento ali, evitando que o idoso de 70 anos de idade passasse. Esse idoso estava indo buscar a neta ali em uma igreja. O idoso desceu do carro, conversou então com esse motociclista, pediu pra que ele saísse dali. Houve então uma discussão e esse motociclista começou a agredir esse idoso de 70 anos com golpes ali de capacete, né, com capacetadas. O idoso foi até o carro, segundo o relato, a informação que a gente tem, pegou uma barra de ferro e revidou a agressão, mas continuou também sendo bastante agredido. Virou então caso de polícia, né, ele precisou ali de receber atendimento médico, teve alguns ferimentos, virou caso de polícia e agora vai ser investigado, né, numa briga ali banal por conta de um cruzamento que foi fechado. A informação que a gente tem é que esse motociclista já é problemático, já tinha históricos de agressão ali pela cidade e, infelizmente, mais um caso de intolerância, mas que, graças a Deus, né, não terminou numa tragédia. Poderia ter terminado, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. É lamentável a gente ver cenas como essas, né, e elas se repetem diariamente, principalmente nas grandes cidades, mas até nas pequenas. Gente, não tinha nem trânsito, né, não tinha nem trânsito, foi confusão por causa de nada. E aquela pessoa que saiu do carro não parece que era tão pequena, não parece, gente? Olha, parece até uma criança. Mas não, foi o idoso que foi atingido, que foi agredido. Meu Deus, gente, que intolerância isso.